E que tal você aprender a fazer aquele arroz soltinho e perfeito aqui no novo quadro do nosso canal, o Culinária Básica? Hoje eu vou ensinar pra vocês aí como fazer o arroz soltinho, perfeito, de um jeito simples e fácil pra você não passar mais perrengue aí pra você que tá começando agora. Esse é o Culinária Básica, o novo quadro aqui do nosso canal. Então bora lá pra dica de hoje que é como fazer arroz soltinho e perfeito. Uma panela aqui com fogo médio, eu vou adicionar aqui um fiozinho de óleo, tá? Vou adicionar aqui um fiozinho de óleo. Eu vou adicionar aqui também dois dentinhos de alho amassadinhos. Tenho aqui dois dentes de alho. Vou adicionar aqui esses dentes de alho. E uma pitadinha de sal aqui pra temperar o nosso arroz. Vou dar uma mexida aqui. Vou adicionar uma xícara e meia de arroz. Vou dar uma refogada aqui nesse arroz aqui bem rapidamente, tá? Tem gente que gosta do arroz bem branquinho, tem gente que gosta de deixar o arroz bem moreninho, sabe? Se você gostar dele bem moreninho, é só deixar ele refogar um pouquinho mais aqui até ele ficar com aquela cor meio amarelada, tá? Mas eu prefiro ele branquinho, soltinho, aquele arroz bem branquinho. Então aqui pra mim já tá bom. E agora esse é o segredo, pessoal. A quantidade de alho que a gente coloca aqui. É importante sempre colocar dois dedos, tá? No máximo, dois dedos acima aqui do arroz que a gente colocou na panela, tá? Se não tiver aqui esse buraquinho, né? Além de vazar a água, sujar o seu fogão todinho, né? O arroz pode ficar empapado, né? Porque o vacuo não vai sair por completo. Então se a tampa de vocês não tiverem também esse buraquinho pra sair o vapor, vocês tampam assim, ó. Deixem de ladinho assim, desse jeito assim, ó. Tão vendo só? Tem uma gritinha aqui pro vapor passar. Já é o suficiente, beleza? Esse também aí é uma dica bem legal aí pra quem tá começando a cozinhar, pra quem tá aprendendo agora. Quinze minutinhos depois, ó. Nós vamos ver aqui agora aqui se a água aqui do nosso arroz, se ela já secou, né? Eu vou vir aqui com a colher aqui, ó. Eu vou puxando aqui, olhem só, pessoal, ó. Tá sequinho lá embaixo, ó. Sequinho, ó. Não tem mais água. E é isso, pessoal, ó. Tá praticamente aqui, ó. Pronto o nosso arroz. Agora eu vou desligar o fogo aqui, porque já tá pronto esse arroz, pessoal, ó. E olhem como que ele fica soltinho, gente. Perfeito, gente, ó. Perfeitinho. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixem o like aí, se inscrevam e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus, um abração e até a próxima.